Beleza, beleza, voltando aqui de novo, vale o punk, né, voltando a falar de política de novo, cara, teve gente soltando fogos aqui no meu bairro quando a Argentina fez gol, para ter noção do nível de rejeição da parada, 51% de rejeição, amigo, vamos comemorar a cachaça, 51%, já até mudou o rótulo, botou o Bolsonaro de garoto propaganda, eu vi também isso na internet, sensacional, né, 51%, mas vamos lá, agora vamos ouvir duas faixinhas desse disco que a gente tá ouvindo de fundo, que é o Midnight to Midnight, do Psychedelic First, né, você que tá ouvindo no domingo, só colar, amigo, você tá chapadaço aí, na sua casa, ouvindo especial com Psychedelic First, os peles psicodélicas, agora vamos ouvir Shock, que é o grande hit desse disco, e vamos ouvir a faixinha que abriu o disco e que abre, abriu o programa, que é o Heartbreak Beat, beleza, beleza, curte os seus aí, até daqui, Que pouco!